Oi e valeu por cada tamo junto aí né já fazendo o vídeo para o YouTube cara realmente complicado demais né atuação do Palmeiras hoje foi coisa lamentável cara lamentável né espero espero por cada preste atenção em espero que a diretoria acorde agora chamando meu mano embora caro mano Menezes manda embora mato já agora já começa com o planejamento correto para o ano que vem começa a pensar no 2020 não adianta esconder aí as dificuldades os problemas é com a manutenção de um técnico que meu é fácil saber seis por meia dúzia sempre é só chegar a não vai sair o Johan vai colocar o Dudu eu falei pô eu sabia já sabia disso qualquer um sabe cara né saiu o Veiga para entrada do Lucas Lima não tem alteração nenhuma cara né então nesse pós-jogo de hoje aí né é uma atuação medíocre do Palmeiras cara uma atuação péssima do Palmeiras é o que que me deixa é sério igual falou aí o Sidão né toda a porcada que tá chegando junto cara complicado cara complicado velho é isso aí muito complicado a situação aí do do Palmeiras nesse final melancólico de 2019 né mais uma derrota agora para o Fluminense fora de casa uma equipe fraca do Fluminense cara só que o primeiro tempo vou falar para vocês e o rancar o e o rancar que isso velho não dá para jogar no Palmeiras e o rã não tem como jogar no Palmeiras e o rã muito ruim cara Wesley safadão de hoje o rã tropeçava na bola não tem como Luiz Adriano péssima atuação do Luiz Adriano péssima atuação do Luiz Adriano não fez uma jogada jogada fiz uma jogada ali que o que o digão salvou em cima da linha e só cara é muito pouco porque o Palmeiras pagou não é não aí depois aí vem aí a não vou reclamar do Borja reclama do Devers meu também é a mesma coisa cara junta tudo num saco só e joga fora cara porque realmente complicada a situação do do Palmeiras nesse final de 2019 né e repitem porcada Domingão não vá no Allianz Parque cara não não vá no Allianz Parque não perca o seu tempo não perca o seu tempo fica em casa fica com a família né quem tem filho brinca com filho com a filha se divirta aí porque realmente ir para perder seu tempo no Allianz Parque para poupar jogador poupar jogador para jogar contra o Flamengo no domingo poupa e cara assim meu passa o seu protesto não vá e aí sim a diretoria vai começar a sentir porque no bolso né e sabendo que aí o torcedor não está contente é com a atual treinador o atual diretor de futebol o atual de é presidente mas não vai ter como né isso aí a gente vai ter que engolir aí mas por mais dois anos então esse é o caminho cara não vá né as mídias alternativas palmeirense aí que transmite o jogo não transmita o jogo a web rádio porco tá nessa não vai transmitir o jogo domingo é Palmeiras e Flamengo não vai cara não vai meu por protesto não é medo não é tem nada a ver se o campeonato acabou cara o campeonato acabou faz tempo né acabou faz tempo não é medo não é né é isso aí é protesto cara protesto contra essa diretoria medíocre protesto contra esse treinador é seis por meia dúzia cara é é fácil é o treinador lógico treinador que qualquer um faz alteração então coloca eu lá para para trocar o time aí é fácil velho é fácil agora não vou tirar o Diogo Barbosa colocar o Vitor Luiz lá não vou tirar o o vega vou colocar o Lucas Lima eu aí até eu cara é eu e não ganho nem um por cento que eles ganham brincadeira por cada topê da vida mesmo mas né agradecer aí a portada que chegou junto cara muito obrigado aí audiência hoje fantástica da web rádio porco muito legal né está falando aí para todo mundo né Brasil inteiro aí ouvindo a web rádio porco aí fora do Brasil aí o pessoal da Argentina chegou junto pessoal dos Estados Unidos tinha gente de Portugal ouvindo também muito obrigado Japão sempre tá presente aí muito obrigado aí por cada isso aí vamos que vamos cara porque realmente é hoje é para esquecer hoje é para esquecer vou fazer um jogador por jogador rapidamente aí né só para por cada né se ligar como foi o jogo quem tá 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 ouvindo a web rádio porco quem tá vendo vídeo no YouTube né o Everton fez boas defesas né mas né sem sem culpa no gol Luan um dos culpados no gol aí do Fluminense feito feito pelo Marcos Paulo né um golaço só que o Luan né deu aquela cabeçada ali para entregar a bola para o jogador Marcos Paulo aí ficou fácil para ele fez um golaço mas o Luan falhou é Vitor Hugo jogador né cara que mais ou menos viu por causa mais ou menos Vitor Luiz mal não tem condição nenhuma para ser lateral ao esquerdo do Palmeiras nem reserva cara pode ser palmeirense pode ser né sei lá amo Palmeiras beleza mas não tem condição cara infelizmente Mike né um bom pode ser um bom reserva aí para o Palmeiras né não sendo Marcos Rocha o titular pode ser um bom reserva Tiago Santos jogou bem o Tiago Santos Mateus Fernandes jogou bem o primeiro tempo segundo tempo caiu cara ele ele sente muito o jogo né ele não tem aquele condicionamento físico ainda o Matheus Fernandes cara ele sente demais e segundo tempo do Palmeiras cara realmente complicado né cara complicado mesmo aí o Matheus Fernandes no segundo tempo sentiu demais Veiga péssimo Veiga mal demais Veiga cara jogador aí nossa que tem tem gente que pede Veiga põe o Veiga para jogar péssimo cara péssimo Veiga né pior que o Veiga só o Johan né que pelo amor de Deus esse aí é se tivesse vergonha na cara humano ou ele pedia para sair o né agora não quero mais jogar aí beleza né porque realmente mal demais aí o Johan cara Veiga e o Johan podia dar as mãos também péssimo dos péssimos os dois né aí tem na sequência o William Bigode é razoável William Bigode aí correu demais também mas que nada adiantou né para o cara também nada adiantou aí o William Bigode hoje né uma atuação é razoável né cara isso aí e a Lu falando aí ó é bom esse protesto é isso aí que eu tô ao vivo na rádio na web rádio por que já fazendo o pós-jogo aí para lançar no YouTube já daqui a pouco aí é isso aí da hora é porcada é isso aí e né agora mas a filha Luiz Adriano péssimo Luiz Adriano meu Deus do céu velho tem nada no jogo deu uma cabeçada ali que o que o digão salvou em cima dela só mas nada velho né um jogador que tava parado não sei quanto tempo aí fazendo é tratando de da musculatura mal demais cara mal demais né verão entrou fez a estreia dele né também não vão colocar nossa verão não tem nada verão entrou moleque aí de 17 anos tá tá começando agora né por causa então vamos com calma né e é isso aí isso que eu tinha que falar aí do jogo do Palmeiras e Fluminense falar agora meu que brecha do jogador Arthur hein cara jogador Arthur do Palmeiras realmente Arthur pô dá uma dessas cara é apostinha de de torcedor cara ser jogador profissional cara você não pode vestir a camisa do Flamengo e dar beijo por aposta cara que ridículo cara que ridículo né o Bahia que paga o salário dele né não respeitou Bahia não não respeitou Palmeiras né por fazer uma brincadeirinha com amigos cara é vergonhoso cara vergonhoso né cadê seu profissionalismo o Arthur não cadê seu profissionalismo é com a sociedade esportiva Palmeiras com Bahia né não nenhum né cara nenhum por apostinha para tirar fotinha a cara por brincadeira em Arthur podia passar sem essa hein e vindo para o Palmeiras 2020 aí como um grande nome e acho que não sei se você vai ser o grande nome do Palmeiras infelizmente para você certo por cada é isso aí chega junto web de palmeirense para palmeirense sempre valeu por cada é nós Palmeiras sempre valeu